Música E quero dizer igreja que aqui é um pedacinho do céu Quero dizer que eu recebi uma grande bênção a quinta-feira Recebo sempre bênção Mas eu recebi uma grande bênção a quinta-feira Hoje é dia de contar a vitória É dia de festa, mas é dia de contar a vitória Recebi uma grande bênção no último dia da campanha Igreja, eu sei que não foi fácil Vim ensaiar Eu passei mais de meio doente Eu chegava aqui gemendo Só Jesus sabe, a gente ri, a gente louva, a gente ora A gente faz tudo Porque o nosso Deus não tem conta da nossa falha, né? Então nós louva, na hora, nós chora Mas só Jesus sabe É tudo misturado Eu fiquei mais de mês tão doente Mas tão doente que só Jesus sabe Tinha vezes que eu não vinha no culto Porque eu não podia vir mesmo Aí quando é quinta-feira Eu falei pra meu esposo Olha, hoje eu tô tão doente Eu não tô com vontade de ir Não tô tendo ir no culto Mas eu tenho que ir Porque é o último dia do ensaio E eu vou adorar a Deus E vou receber uma oração Eu tava precisando demais Quando eu peço a oração Porque o caos tá cego Eu tenho que juar Tenho que orar Tenho feito tudo Não resolve Então é porque é pra um cego do Senhor orar, né? Aí cheguei aqui muito doente Eu tava inchada A roupa minha tava toda pegada Eu acho que eu sou magra, hein? E a roupa tava toda pegada O estômago, o fígado Tudo doendo Os rins nem se falam Aí eu fui revelada Que aqui tinha um irmão Que tava muito doente do fígado E Jesus me curou na hora Aí depois eu tava na fila Aí o Espírito Santo de Deus Usando o missionário falou Aqui tem um irmão Que tá muito doente dos rins Mas doente mesmo E era eu Era eu Que nem eu já testemunha Que Jesus me curou dos rins Eu tinha uma pedra dos rins E foi curada pela bondade E a misericórdia do Senhor Eu fiz a ultrassom E não tinha mais pedra Mas apareceu essa Não sei o que No meu fígado No meu fígado não No meu rins Se era pedra Se era uma lata de pedra O que que era? Eu sei que era muita dor mesmo Muita dor Que eu estava sentindo Ali fui revelada E graças a Deus Saí daqui maravilhada Com o mundo a Deus Me alegrando Porque eu conseguia ser assim mesmo Vale a filha Se tinha recebeu Como eu falo tão inchado Eu disse que era assim Eu falo lá que eu pedo Eu falo em pedra né Pra tá tão inchado Desse jeito Olha igreja Vale a pena Põe a fé em prática Quando o Senhor falar Louve a Deus Quando o Senhor revelar Venha na frente Porque aqui o Senhor cura O Senhor usa os servos do Senhor Por isso que eles estão Na frente do trabalho Estão orando Estão jujuando Estão gemendo É gemendo Chorando Orando E buscando a paz Do Todo-Poderoso É pra isso que nós estamos Na casa do Senhor né Então nós não podemos esquecer De orar por esses homens Por essas mulheres Que estão na frente do trabalho Porque elas têm nos abençoado Que estão na frente do trabalho